E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Lost Games X E hoje a gente vai jogar mais algumas fases que o pessoal tem enviado pra gente Vou colocar aqui Yoshi Island The Make, do menino Lucas H Vou dar uma olhada nessa fase aqui Vou jogar do Mario Sprites do Yoshi Island Fogo medinho Eita nóis, nossa cara Eu corri e tomei um tiro na cara aqui, agora até assustei mano Esse tirão aí Os vários é engraçado desse Eita nóis, achei que ia voltar Então o efeito sonoro Desses sprites aqui Eu acho muito da hora Esses aqui são diferentes, são engraçados, sei lá Será que tem alguma coisa aqui? Não consigo enxergar Ah, vontade de espirrar Ah, mano, pulei do lado errado Aqui tem um Yoshi Aí, agora sim Caramba, nossa Esse daqui é um Tartaruga feia Vamos ver se tem que entrar aqui Não Uai É o final da fase já Será que eu tenho que descer do Yoshi Para entrar aqui? Não Foi uma fase tranquila, cara Eu não sei nem porque eu morri ali Mas é interessante Great job Vamos dar um like aqui Vamos para a próxima Vamos nessa fase aqui Black and White Do menino Marshall Sprites de Super Mario Bros. 3 Black and White Opa Ih, moedinha Eita nóis Deu um pulo pequeno Aí Esperar esses bichos aí Nem sei o que eu vou agachar Sendo que eu não tenho nem tamanho Para acertar em mim Mas ali Eu acho que deve ter alguma coisa Interessante Boa Aí sim Aí eu vi vantagem Tudo um Uh One Life Vem aqui, ô Tartaruga voadora Ah Não, não tinha jeito, mano Eu tinha que perder Esse power up aqui Não teve como evitar Não teve como evitar Ah Se a gente faz a limpa aqui A penha Ih, não vai dar para me pegar Eita nóis Mas aqui deve ter alguma coisa Que safadinha, ô Que safadinha, ô Ih, rapaz Eu vou parar de Eu vou começar a parar De ficar batendo Nas luckbox Putz Pronto Cara, que susto Quando essa roda de fantasma Abre Você se assusta, mano A função do fantasma É te assustar mesmo Então Eles estão fazendo um grande trabalho Vou dar um like aqui Bora para a próxima Vamos nessa daqui, ó Lakitus Fallen Tower Do menino Mr. Fedorca Ixi, fase subindo Eita nóis Ah Não tem jeito Como assim? O que? Cai em cima da cabeça do mar Quase que eu fui empurrado Já tomei hit Correu? Boa Eu não posso morrer aqui Ixi, se eu morrer aqui Chegar até aqui Não está tão complicado O complicado é matar esse bicho aqui Eu consegui matar ele Mas Ai, eu pulei errado Ai, eu não vou jogar mais essa fase não Não vou, não vou Deixa para a próxima Vamos para a próxima fase Vamos jogar uma fase normal agora Porque eu acabei Nossa, eu estou muito estressado A última fase que eu não consegui passar Vamos a uma fase mais normal Mais light para encerrar Mario Quest 4 Bob Ross Vamos ver Aí eu posso escolher Entre Mario e Luigi Vamos de Luigi, vai Na fase de fantasma Tem uns fantasmas Fantasminhas diferentes aqui As fantasminhas Estão assustador Então, uma floresta fantasma Ixi Do nada Saiu um bicho do chão aqui Olha, eu mato fantasma também Eu vou pular aqui Ah, sim Isso respondeu a minha pergunta E aqui Tá Caramba, a água mata, mano Como é que a água Mata Um power-up de tartaruga, mano Não é possível Já que isso aqui caia Sinto muito Mas eu tenho que perdê-lo Cara, que manobra Que manobra que eu fiz aqui agora Ainda bem que eu tinha power-up Bichão Sai pra lá, cachorro doido Sai pra lá, cachorro doido Bichão Aí, ó Pulei no momento certo Pessoal, eu vou estar encerrando Muito obrigado por ter assistido Hoje eu vou gravar só um vídeo só Né Porque Durante toda semana eu gravei Dois, né Já vi dois vídeos Durante a semana E Hoje como tá meio que um tempo de chuva Aí eu vou estar gravando um vídeo só Eu tô gravando na parte da tarde Né Pra poder lançar agora à noite Né Então, muito obrigado por ter assistido Valeu, falou E Hoje é só um vídeo só, tá Falou, tchau, tchau Tchau